Eu não tenho o peito de aço E quando eu lembro Viro máquina do tempo Volto pro passado Reviro os guardados Sabe como eu salvei Seu número nos meus contatos Meu ponto fraco Meu ponto fraco Pensei em te ligar Tava quase delirando Olha que coincidência Meu telefone tocando Quando olho pra tela do celular Um ponto fraco chamando Um ponto fraco chamando Eu não tenho o peito de aço E quando eu lembro Viro máquina do tempo Volto pro passado Eu não tenho o peito de aço Eu não tenho o peito Pensei em te ligar Tava quase delirando Olha que coincidência Meu telefone tocando Quando olho pra tela do celular Quando olho pra tela do celular Ponto fraco chamando 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 Ponto fraco chamando